Tô aqui com o meu motorista aqui, quem que é meu motorista em São Paulo? Alemão! Olha nós aí de novo! Alemão aqui é motorista, é lavador de moto, mano, é mil e um utilidade, é meu motorista, arrumador de quarto, tá fazendo de tudo. Vamos ali agora no corre de uns pneus, mano. Tem uma loja aqui que tem uns pneus num preço bom, nós vim aqui comprar um anúncio. Novo pra Rolet, porque, mano, o pneu da Rolet tá meio quadrado, eu tinha falado no meu Instagram. No meu Instagram. Tá meio quadrado, pra ficar dando grau é ruim, mano, isso aí. Eu vou ter que voltar ainda pra, mano, pra minha cidade, né? É mil km depois quando eu for voltar, então eu já vou comprar os pneus aqui, que é mais barato. Já pra mim, mano, tá só uma viagem só, já dá uns graus com pneu bom, depois eu pegar a estrada com pneu bom. E aqui, mano, o trânsito tá assim, ó. Pena assim, pia, 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 pia. Ó, a pior parte do trânsito, olha, o São Paulo é um caos. É, o bom é que o motorista aqui é mil grau, filho. Ele tá andando que nem moto no corredor. Andando até nem corredor. Tá cortando tudo. Só não empina, né? Não, se não... deixa eu ver. Não vai, não vai. O grau de carro não vai, mano, mas tá da hora, tá da hora. Tava chovendo ali onde nós tava, mano. É, mano, culpa do alemão que tá chovendo. Ele tem falado pra nós, pra nós trazer o guarda-chuva. Já parou a chuva agora, hein, mano. Agora parou, mano. Já vai chegar lá, já vai começar a dar grau, hein. Na hora que começar os graus, moleque. Na hora que começar os graus, cê segura aí no banco assim, ó. Segura aí na cadeira e no banco que cê estiver vendo, mano. Se tiver em pé, cê senta. O grau vai ser pesado. Vamos aí. Eu tô na 23 de maio, hein. 23 de maio? É, uma das mais famosas do São Paulo. Olha aí. É isso aí, ó. Já vamos pra loja. Chegamos aqui agora na loja de moto pra trocar os pneus. Ó. Fast Motor Center. Mano, me fala do trânsito aí, alemão. Me fala do trânsito aí. Vamos ver os pneus aqui agora. Tá na General Osório, né, filho? O que que tem? É que é o Fast da General Osório. Já vamos aqui, ó. Fala, Hugão. E aí, mano, como é que tá os pneus? Tamo aí, amante sofrendo. E você? Ah, eu tô só empinando. Vamos aí, ó. Mano, eu tô precisando de um pneu pra grau. Mano, eu tô usando o Pilot Road 2. Cê tem? Nós vamos agora colocar o Road 2. Eu queria pôr o 4, mas aí a gente vai ver aí. Vamos brigar ele aqui porque eu não vou fazer. Nós vamos discutir aqui ainda porque ele falou, ó, Hugo, usa o 4, eu já tava usando o 2. Aí ele me aconselhou, mano, a usar o 4 e depois eu vou conhecer esse pneu também. É o melhor, né, mano? Então, na verdade, eu não sei no grau se você vai pegar um pneu mais duro ou mais macio. Aí a gente vai se enganar num acordo e depois o Hugão vai falar de quem foi melhor ou de quem foi. Ele vai ter dois modelos. E aí a gente vai desenrolando e ele vai te falando e colocando no canal. Porque assim, essa modernidade aqui, o Sobreinho não manjo, né, mano? Mas depois nós vai mudando, né? Qualquer coisa nós pula pro 4, volta pro 3. Eu vou te colar um Super Costa pra você, pra gente colocar na moto, pra você só falar, ô, João, gostei daquele lá. Mano, Super Costa é chicletão, né? É, então, mas eu tenho um aí, a gente vai ver o que a gente faz. É, vamos ver aqui os pneus aqui, mano. Vou mostrar aqui pra vocês o 4 e o 2, que o 2 eu tava usando, você já sabe na foto, né? Aqui, ó, esse é o que eu já usava, que é o Pilot Road 2 e esse aqui é o 4. E até é melhor pra chuva por causa desses vincos aqui, ó, que tem mais e esse tem menos. Mas eu tô pensando em levar esse aqui mesmo. Depois eu conheço esse, mano, futuramente e é isso. Vamos ver aqui, a loja, mano, é completa. E pneu, olha só esse pneu aqui, mano. Se liga. Pra ralha esse aí, Hugo. Esse aqui dá pra colocar no E-Honet, mano? Dá, só abrir a balança que ele entra. Fast Motor Center vai tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, se você quiser ir, ó, comprar pneu barato no preço e bom, mano. Só ligar que tem pneu, mano. Todas as motos que tiver no mundo aqui tem pneu. Certeza que tem. Tem ou não tem, mano? Tem. Se não tiver aqui, a gente manda buscar pra você. Vamos aqui esperar agora só chegar os pneus que tá buscando aqui, ó. No depósito, mano. Aqui é pneu demais, mano. Tá indo buscar aí no depósito o pneu, mano. Ó o tanto de pneu aqui, ó. E tá indo buscar mais ainda. Você tá usando qual na sua? Nem sabe, né? Hã? Ó o cara tem a CBR e nem sabe que pneu que usa, mano. Agora vai ser o 4, mano. Ó o 4, o da Hornet, é o 2. Não, a minha, 13, 2013. 2013? Então já rejeição já. Tá sem seta, sem nada, com a placa lá em cima. Caramba, mano. Tem retrovisor sem seta, sem luz de freio, sem oio de gato, sem nada. Só os pneus que vai ficar no... O pneu vai ficar zero agora. É porque você tá falando isso, mas é que você não viu a Hornet ainda. É a Hornet mais chave que tá tendo. Ideia, você vai ver. Eu vou te mostrar uma foto aqui pra você ver. Olha aí, ó. A foto do Instagram. O que você achou dessa Hornet? Zerada, né, bicho? Zerada, tá aí, Zerada. É, é campeão. Tá lindona ela, campeão. Esse escapamento do Clebão? Esse é do Atala, né? Faz pouco barulho. Faz pouco, né? Faz pouco. Mas aí, gostou da Hornet? Gostei. Compraria ela? Não, eu compro. Então eu compro dela. Faz em parcelado, né? Parcelado. Pode ser parcelado? Ah, não. Vendo não, mano. Não vou vender a Hornet agora. Vendo nem pagando 40 mil. Ela veio comprar pneu aqui, já fez amizade. O dono da loja já quer empinar com nós. Já vai pro Rodonel. Já vai pro Rodonel, o dono da loja. Pra Hornet, mano, não vou vender, velho. Vende aí, pô. Uma parceladinha no cartão pra mim. Não, não vou vender. Chequinho, pede um chequinho. Não, não vou vender não. Porque na verdade não é ele que empina. É a moto que empina sozinha. Só vou ficar sem parar no quarto. É, né? Você não ensinou ela direitinho? É, oi. Só pegar e sair doido. A cadeira já tá destrada. Tá destrada, né? Já pega o pronto. Eu falo, vamos, pia. Já vai pro Rodonel e empinar a Hornet. Vamos ver. Quando ele coloca pneu novo na moto, vai devagarzinho, porque tem que tirar a cera. Então, uns 100km, tem que limpar o pneu. A partir do momento que o pneu não tá mais brilhando, aí ele fica top pra arrepiar. Vamos aqui agora pegar os pneus. Não sei nem como eu vou contar de carregar esse pneu, mano. Pesa 50kg. Bora, alemão. Levar as encomendas, mano. Falou, alemão. Falou aí, rapaziada. Tchau, tchau, multa. Fast Motor Center. É pesado, alemão? A tira vai fazer a musculação. Pneu pra ir pra Brasília cinco vezes agora. Bebe demais. Esse aqui já é cinco marcha. Já é três cilindros, já é mil, já é dezesseis. Ô, alemão, faz favor, mano. Coloca os pneus lá no carro, velho. Caraca, ele tá montando. Você nem é vendedor pra ficar aí de conversinha, rapaz. Faz favor, né, alemão. Ó, como que não vai agora? Não vai nem caviar tudo aqui, ó. É aqui que é a pista do grau? É aqui que é a pista, mano. É aqui que é a pista, mano. Da loja de motos já estamos aqui na quebrada do grau, mano. Vocês conhecem essa rua? Com certeza vocês vão conhecer. Não tem erro, mano. Quem, tipo, acompanha o grau vai saber. Olha só, ó. Já chegou, meu companheiro. Suave? Salve. É nóis. Suave? Olha aí as naves, mano. Tô aqui agora e já tô indo embora. Já vai, mano. Falou. É nóis, tamo junto. E aqui a Honit, olha como é que ela tá, mano. Depois que colocou os pneus. Se liga. Olha aí, ó, mano. Redondinho, mano. Isso aqui pro grau, mano. Quando tá redondo assim, é a melhor coisa que tem, mano. Pneu zero. Sem palavras, né, mano. O link da loja de motos vai tá aí na descrição. Se você quiser comprar o seu, com desconto aí, ó. Lá é a loja. Vai tá na descrição. Mano. Aqui. A quebrada do grau, mano. Ali fechado. Ali já é, mano. Favela. Olha lá, ó. Mil grau, mano. Favela de mil grau. Os menor aí. Dá um salve aí, menor. O outro ali manda um grau chavoso, mano. Já virou, mas não perdeu o foco, não. Já acompanha no Instagram que vocês vão ver o grau deles. E é isso, família. Deixar um salvão pra geral aí, ó. Pra todos que acompanham o canal. Se inscreva, mano. E ativa o sino pra não perder nada. É as fotos, mano. As fotos não... Você está ligado. É no Instagram. Tá na descrição também. Minhas redes sociais. Segue lá, mano. Hugo.milgrau. Firmeza? Um salvão pra geral. E é nóis que voa! Tamo junto!